Me vem, me vai fugir não Ó, tá gravando Oi gente Bom, mas não pode, gente Então, hoje eu tenho uma novidade pra vocês Então, eu tava falando sobre meus irmãos aquele dia, né Que eles iam nascer, tudo mais e tal Aí eles vão nascer hoje gente, dia 12, segunda-feira eles estão chegando, não vai fugir não, fica aqui, hoje você vai ficar do meu lado. Aí eles vão chegar hoje, eles vão nascer hoje e vão chegar aqui em casa na segunda-feira. A bolsa dela já estourou, o Fábio já correu para o hospital, já correu para o hospital municipal, foi no Armarquim, eu acho que foi para o hospital municipal, talvez você consiga uma vaga para fazer o trabalho de par. Eles nascem hoje gente, dia 12 e vão chegar na segunda-feira, aí vou gravar um vídeo com eles para vocês conhecerem. Porque a bolsa dela já estourou, e eu já avisei lá no grupo da família, já avisei para minhas tias, para meus tios, para minhas primas, para o meu avô. E é isso, e avisei para minha irmã também. E é isso. Também falei para o meu amigo e ele também já estão sabendo e tudo mais. Então foi isso gente, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e quando ele chegar, eu aviso para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Se despede desde me, baby. Tchau pessoal, deixe um like. Tchau pessoal, 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 t